Nesse vídeo aqui você vai descobrir qual que é o melhor interfone vídeo porteiro pra você ter aí mais segurança em sua casa, chacra ou onde você desejar instalar ele mas antes já deixa aquele like maroto e confere a sua inscrição no nosso canal e vamos descobrir qual que é o melhor interfone vídeo porteiro pra você instalar aí na sua casa Em terceiro lugar de melhor vídeo porteiro a gente tem aí o vídeo porteiro HDL Sense Classic Esse vídeo porteiro aqui é bastante interessante porque ele tem uma opção com visualização de segunda câmera ele possui acabamento externo na cor alumínio ou grafite e tem uma tela de 4,3 polegadas possui câmera embutida com infravermelho onde você vai ter aquela imagem perfeita à noite e possui um monitor para a visualização das imagens a imagem ou vídeo é mostrada toda vez que alguém toca a campainha isso faz com que acione também o botão de visualização do módulo onde você consegue identificar a pessoa que está chamando você ali naquele exato momento também é possível adicionar uma fechadura no portão eletrônico ou mostrar a imagem de uma câmera auxiliar dessa maneira ele é capaz de visualizar até uma segunda imagem por meio de uma câmera auxiliar conectada esse aqui possui uma boa qualidade e possibilita a conexão com uma segunda câmera o que acaba sendo aí uma ótima alternativa para você que prefere aí mais segurança na sua casa ele serve tanto aí para locais de trabalhos, casas, chacras e até condomínios, prédios e áreas comerciais se você quiser comprar esse vídeo porteiro HDL Sense Classic eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você comprar diretamente no site da Amos então você pode acessar o link na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado para você comprar o seu já em segundo lugar de melhor vídeo porteiro a gente tem aí o vídeo porteiro Intelbras IVS 4010 isso aqui é legal que tem uma opção com abertura via acesso remoto esse vídeo porteiro aqui, inteligente da Intelbras consegue deixar a sua casa mais moderna além de deixar a sua rotina mais prática você vai conseguir atender as suas visitas da onde você estiver afinal sempre que alguém acionar a campainha esse vídeo porteiro vai encaminhar uma chamada para o seu smartphone ou então para o seu telefone fixo dessa maneira você consegue monitorar todo o ambiente da sua casa intercalando entre câmera 1 e câmera 2 ou fixar em uma única câmera por até 24 horas por dia você também consegue abrir aí o portão individual quanto o portão da garagem deixando a sua rotina muito mais prática e a sua residência mais segura e moderna esse vídeo porteiro conta com um display de 4 polegadas e consegue encaminhar as chamadas para o seu smartphone você também consegue ajustar o ângulo da visão quando você for instalar ele é possível ajustar o ângulo da câmera permitindo um melhor posicionamento para identificar quem é o visitante o que acaba sendo excelente ainda mais se você é aquela pessoa que sempre está trabalhando e deixando a sua casa sozinha você consegue por exemplo saber quem está ali tudo pelo seu smartphone alguns pontos positivos desse vídeo porteiro da Intelbras é que ele possui uma boa qualidade, acesso remoto e perfeito para casas ou escritórios e é lógico, se você quiser comprar esse vídeo porteiro da Intelbras o IVS 4010 é só conferir o link na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado para você comprar diretamente lá no site da Amazon agora o primeiro e melhor interfone vídeo porteiro que você vai encontrar no mercado é o interfone vídeo porteiro IV 1010 esse aqui também é um modelo de vídeo porteiro da Intelbras esse vídeo porteiro residencial não necessita de um ponto de energia no módulo externo ele consegue abrir dois portões sendo um social e uma garagem que possui um excelente custo benefício além de ser fácil de instalar você possui aí uma opção econômica e de qualidade que vai conseguir atender muito bem as suas visitas sem você precisar sair da sua casa onde você vai descobrir quem que é a pessoa que está ali querendo te fazer uma visita para que você tenha mais segurança e qualidade na sua casa além disso ele possui uma alta qualidade de imagem onde ele consegue oferecer nitidez para que você consiga identificar a visita seja de dia ou de noite permite até três conexões de áudio e uma de vídeo com ele você vai conseguir enxergar quem está tentando entrar aí na sua casa ou no seu escritório além disso você consegue também visualizar até seis ambientes diferentes desde que estejam conectados a uma câmera de segurança junto com o seu vídeo porteiro e esse aqui possui uma tela de 4.3 polegadas também possui câmera com visão noturna e entrada para botoeira também conta com alarme anti-violação e o legal também é que ele possui a função não perturbe ainda mais se você não quer aquele barulhinho irritante na hora que você estiver dormindo se você quiser comprar esse vídeo porteiro da Intelbras o IV-1010 é só conferir o link na descrição do vídeo ou então acessar o primeiro comentário fixado para você comprar ele diretamente no site da Amos e deixar sua casa muito mais segura e aí, curtiu nosso vídeo de hoje? agora você já sabe qual é o melhor interfone vídeo porteiro para você ter aí na sua casa, na sua chácara ou onde você desejar instalar ele para você ter muito mais segurança e saber identificar todo mundo que está querendo visitar ou até mesmo invadir a sua casa lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado caso você se interessou por algum deles é só acessar e comprar diretamente no site da Amos se você gostou do review, não esquece de deixar aquele like maroto confere a sua inscrição aí embaixo que aqui tem vídeo aí toda semana para você basicamente a gente solta vídeo aí de segunda a sexta-feira para você saber quais são os melhores produtos ou comprar aquele produtão com desconto e eu espero você de volta no próximo vídeo já com o seu vídeo porteiro aí instaladinho dando muito mais segurança na sua casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí